Oi gente, eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de review. Hoje eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes dessa minha edição aqui de Twin Peaks, que tem todas as temporadas mais o filme e espero que vocês gostem. Então gente, esse box que eu tenho aqui é o box em Blu-ray e aqui tem toda a série completa de Twin Peaks e tem o filme também. O box é bem resistente, aqui tem baixo relevo aqui no rostinho da Laura, como se alguma coisa tivesse realmente quebrado aqui. E esse efeito aqui dá um charme total no box. Na parte de trás tem aqui a rosa azul e algumas informações do que contém aqui no box. Aí você abre desse jeito aqui, você puxa aqui, ó. E atrás também vai ter a rosa azul. O box ele abre desse jeito aqui, aqui tem uma fitinha pra segurar, aqui também tem uma imagem da série e aqui também. E é tipo digipec, né? Tem outras fotos aqui dentro, ó. E agora eu vou passar todas as páginas aqui pra vocês conseguirem ver como é por dentro desse box. Lembrando que aqui vai dando as informações do que tem no disco. Aqui o primeiro disco, outra imagem. E legal é que tem esse corte aqui, ó, pra gente conseguir realmente manusear aqui dentro do box. Lembrando que aqui dentro também tem algumas imagens, se eu mostrar pra vocês. Aqui onde tá o corpo da Laura, que ela é encontrada, né? E a coruja. E a coruja. E a coruja. E aqui também vem um negocinho aqui, escondidinho. Então esse box aqui, gente, ele é maravilhoso. É pra quem é fã também, coleciona box de seriados e outras coisas. Eu acho que vale super a pena porque ele tá maravilhoso, está perfeito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse review. Deixe o like se vocês gostaram. Compartilhe com seus amigos, principalmente se eles são fãs de Twin Peaks. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa edição. Vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Aqui embaixo vamos ter links de sites para que vocês possam comprar livros e DVDs. E comprando esses links, vocês estão ajudando o canal a crescer. Nossas redes sociais vão estar aqui na tela e abaixo na descrição. Então não deixe de nos seguir que é sempre onde eu estou postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento. Aqui na tela também vai estar aparecendo outros vídeos no canal. Então não deixe de conferir. E claro, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo. Até o próximo vídeo.